Que a ponte vai trazer mais desenvolvimento e fomento econômico à Santa Filomena é fato, mas além deste marco histórico, o município também possui demais avanços significativos. Na educação, amplas reformas esperam o passar da pandemia e a retomada das aulas presenciais. A creche e escola Pequeno Príncipe recebeu ampliação de três salas, refeitório, sala de computação, climatização, novo piso e nova mobília. Esta outra obra é uma escola que foi iniciada por uma ONG. Agora, a Prefeitura assume e concluirá o projeto, de três salas, refeitório e banheiros. A maior escola do município, a Primavera, também recebeu ampliação de três novas salas. O projeto é mais rústico e não menos cuidadoso. Do outro lado da cidade, o antigo prédio da escola Tia Edinha está com os dias contados. A nova escola está em fase de conclusão e terá dez salas e um amplo refeitório. É porque o prefeito está trabalhando para ter alguma coisa, né? A gente vê que o futuro está aqui presente. Esse colégio aqui é muito bonito. O que está mais falado é esse colégio aqui. Você está querendo sair daquela escola antiga e vir para essa escola nova? Sim. Por quê? Porque ela é melhor e mais chique. Mais chique? Ah, o que você acha que vai ter aqui que é chique? A cantina. Cantina, cantina grande. Então, quando passar a pandemia, você está esperando para vir estudar na escola nova? Sim. Para atividades extra classe, este espaço multi-eventos está em construção. Ele é resultado de destinação orçamentária do senador Ciro Nogueira, que contará com palco coberto, vestiários e banheiros. Na saúde, o sistema é composto por seis UBSs, três no interior e esta de atendimento ao Covid na cidade, que leva o nome do saudoso ex-prefeito Hernani Maia. A sétima UBS está em construção. No reforço do atendimento em saúde, a prefeitura vai implantar raio-x e ultrassonografia, além deste centro cirúrgico para atendimento de média complexidade. Com certeza facilita. Além do coleguismo, da ajuda nos casos, a gente discute os casos aqui, ele tem conhecimento na área e também em relação à infraestrutura do hospital, da unidade nossa aqui, que mudou muito. Tem ainda o SAMU, que possui nova ambulância de suporte básico. A estrutura da zona urbana também é adotada no interior, para que as famílias da zona rural também tenham a comodidade por lá. A exemplo dos poços perfurados, são 22 no interior e 5 na cidade, que contemplam a população. Tem um colégio muito bom, muito bonito e muito bom o colégio. E tem muitas coisas lá, que está muito... Deixou de ser aquele interior escondido, distante? Deixou, lá, 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 que o pessoal gosta de lá demais. Vai, é? Esse banheiro vai ficar bom para a senhora por quê? Porque de primeiro não tinha, agora com esse banheiro vai ficar melhor, porque era para a gente sair no mato, subir o morro e ficar ruim, até a noite para andar. Ao tanquezinho, a pia, água encanada, que vai ficar melhor para a gente não pegar o balde de água para carregar, porque aqui sempre a gente tinha que pegar, e agora não. A prefeitura concedeu sede própria e motocicleta para a equipe do Conselho Tutelar. Esta outra obra, acelerada, está em fase de conclusão. É uma academia da saúde, com recursos destinados pela deputada Iracema Portela, ao lado desta quadra de vôlei de areia, que reúne a juventude. Seis novas ruas foram pavimentadas, outras 11 estão no projeto de execução. Ah, melhorou muito, porque antes era uma poeira terrível, né? A poeira a gente colocava as coisas, e também quando vinha chuva, aqui ficava, descia a enxurrada, muita lama, mas melhorou 100%. Três praças principais estão prontas para receber as famílias. Outras duas menores contemplam quem mora em bairros mais distantes. Com certeza, porque isso antigamente era um lixão. Nós moradores aqui, a gente se incomodava com o cheiro de até animal morto, jogado aí. Então, para a gente, o doutor Carlos fez toda a diferença. Não só nessa praça, como em toda a cidade. Santo Filomeno está de parabéns. A ideia da prefeitura é expandir novas praças para localidades rurais. No cais da cidade, às margens do Parnaíba, a praça recebeu urbanização, calçamento, banheiros e um cartão postal de boas-vindas. O médico Carlos Braga é o prefeito de Santa Filomena. Pelo segundo mandato, pelos progressistas, é ele quem conduz os destinos da cidade e faz os investimentos em saúde, educação, assistência, infraestrutura, enfim, tudo aquilo que dá condição de vida para as famílias da cidade. Prefeito, muito obrigado por estar conosco aqui no nosso programa. É um prazer, meu caro Dani, estar aqui com você e sua equipe, mostrando aquilo que nós temos de melhor em Santa Filomena. Faz diferença alguém do setor de saúde focar em investimentos certeiros na saúde num período de pandemia? Faz diferença? Sim, a diferença é muito grande, tendo em vista que o profissional da área da saúde, ele já é treinado para, nesses momentos de dificuldade, no caso da pandemia, prestar um serviço mais adequado e distribuir melhor a infraestrutura para a comunidade. É o caso nosso aqui. Primeiramente, adquirimos três ambulâncias, construímos com recursos oriundos de Brasília, proporcionado pelo presidente Bolsonaro, uma unidade básica de saúde para atendimento de combate ao Covid. Ao invés de alugarmos um prédio, nós construímos uma estrutura para esse atendimento. Então, entendemos que, dessa forma, a gente, como profissional da saúde, direciona mais atentamente os recursos para melhor atendimento da população. A saúde não está ali somente no pronto atendimento. A saúde está no saneamento básico, na infraestrutura de uma rua, de um bairro, está na garantia de abastecimento d'água para essas famílias. Então, o senhor acabou projetando, nesses três setores, algo que fizesse com que as pessoas, cada vez menos, pudessem bater a porta dos postos de saúde. Nós, hoje, já podemos destacar como uma administração que pavimentou Santa Filomena e nós vamos pavimentar, sem dúvida alguma, em torno de 90% da região urbana do nosso município. Nós já conseguimos montar infraestrutura para 33 postos no município e, mais ou menos, 27 pontes feitas com material cedido pela própria comunidade em parceria com a prefeitura municipal. Quando a pandemia acabar, as aulas, finalmente, vão voltar a ser presenciais. E as estruturas das escolas, nesse instante, que não estão recebendo os alunos, estão sendo recuperadas, reformadas, ampliadas, para quando as aulas voltarem, o aluno ter uma escola de qualidade para poder ter essa aula presencial. É isso? Nós, hoje, estamos proporcionando ao município de Santa Filomena a maior reforma de todos os tempos na educação. Estamos reformando e ampliando todas as escolas do município, inclusive as escolas do interior, fazendo uma salazinha do lado ali, especial, para um atendimento médico. Para um médico ir lá uma vez, no mês, ou de 15 em 15 dias, fazer um atendimento médico naquela comunidade onde não tem ainda unidade básica. Qual vai ser o benefício dessa ponte para o morador da Santa Filomena? De que forma essa ponte vai impactar na economia daqueles que moram aqui? Essa ponte vai trazer para nós a evasão de divisas em muitos sentidos. Nós vamos romper diversas barreiras, diversas fronteiras, principalmente na economia. Porque é uma ponte que vai interligar o Mato Piba ao restante do mundo, levando o nosso produto do agronegócio. Enfim, trazer tudo aquilo que é necessário para uma cidade que hoje eu já chamo de uma cidade grande. Nós estamos pequenos em área, pequenos na população, mas grandiosos na infraestrutura, na vontade de crescer, na vontade de receber nossos irmãos do Brasil inteiro. Queria, nesse momento, agradecer a população das duas cidades, das duas comunidades que tanto lutaram para adquirir essa ponte, nesses 156 anos de existência. As comunidades lutaram, fizeram faixas. E nós, como gestor, como parlamentar, nós fomos atrás. E encontramos os deputados Júlio Arco Verde, Iracema Portela, os senadores Cid Nogueira e Almano Ferre, e os demais parlamentares do Piauí. E, com a ajuda do nosso ministro, Antacísio, e do nosso grande presidente, Bolsonaro, está sendo realizado a obra. Nosso muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto